Vai começar o combate Vai começar o combate Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai começar o combate Vai, vai, vai Ai, que susto Ai meu coração, nossa Achei que eu tava começando a me importar Com a sua opinião Que susto Pra namorar comigo tem que ter Tem que ter o que, Vitória? Tem que ter Tem que ter paciência E esperar Eu fazer 18 anos Ah, muito bem Eu vou responder só Me diz seu nome Sua idade Sua altura Qual a sua cidade Pois só roubaro e ferida Faz uma pose bonita Faz uma dancinha Faz uma dancinha Um cantor Uma comida Seu aniversário Inicial do crush Vish, nem Vish, vish, vish Oi, Sérgio, quer dar um vídeo comigo, por favor? Não Tá, deixa eu não gravar Ela é uma feia, né? Tá Não sou feia, não! Eu sou feia, né? Ai, cara Eu nem estou Que bom Meus vizinhos Devem achar que eu sou louca Porque tem dia Que eu estou assim, ó E depois de 10 segundos Eu estou assim Toma, toma, toma Toma, toma Só gostosa Toma, toma, toma Toma Doce ou salgado E só aquilo Viu o calor E só aquilo Biscoito ou bolacha E só aquilo Menino ou menina Qual é seu estilo? Android ou iPhone E só aquilo Caso o apartamento E só aquilo Cachorro ou gato Fica tranquilo Tu é mais de casa Ou mais do rolezinho Ei, 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 ei Eu estou aqui Tchau Ei, 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 ei 5 coisas que eu tenho certeza que você já fez Primeira coisa, fechar a porta da geladeira bem devagarzinho Só pra ver a luz acendendo e apagando Segunda coisa, cheirar a sua meia Só pra ver se você tá com chulé ou não Terceira coisa, andar sem pisar nos risquinhos do chão Isso todo mundo já fez né O ar da coisa, cheirar o próprio hálito E quinta e última coisa, tentar contar quantos andares um prédio tem Pelo lado de fora e falhar novamente na missão Desafio dos sapatos Seu chinelo Uma bota Um salto Um tênis Outro tênis Uma meia E uma pantufa Desafio das meias Uma escova de dente Seu creme corporal Seu sabonete Seus produtos de skin care Tag dos pais Parte 1 Quem te dá mais bronca Quem deixa você sair mais Quem te dá mais dinheiro Quem é o mais sensato Quem cozinha melhor Quem é mais engraçado Quem te protege mais Quem gasta mais dinheiro Quem tem a palavra final Quem deve ter sido mais bagunceiro na escola Quem é mais guloso Com quem você tem mais liberdade pra conversar Eu nunca versei um estudante Eu nunca matei aula Eu nunca faltei mais de uma semana na escola porque tava viajando Eu nunca fui virado pra escola Eu nunca tirei dez em uma prova Eu nunca passei mais de seis horas seguidas fazendo lição Eu nunca deixei um projeto de um mês pra fazer na véspera Eu nunca fui suspenso Eu nunca peguei o material que achei no chão Eu nunca pedi pra ir no banheiro e fui andar pela escola Eu nunca copiei tarefa Eu nunca falei que tinha esquecido a lição em casa Mas só não tinha feito mesmo Eu nunca entrei em uma briga Eu nunca comi em sala de aula Eu nunca briguei com o professor Eu nunca azurei uma prova Eu nunca fui parar na diretoria Coloque suas mãos para frente e abaixe um dedo sempre que você não gostar daquele alimento Feijão Açaí Pizza Refrigerante Sorvete de chocolate Alface Fígado Hambúrguer Beterraba Uva passas no arroz Azeitona Suco Maionese Comida japonesa E bolo Só tem uma coisa que me impede de ficar com a pessoa que eu gosto A pessoa que eu gosto Mas tirando isso, não tem nada Nada, nada, nada Todo mundo tem um amigo que sempre pede o seu conselho E você faz o que? Dá o conselho Pra ele fazer o que? Tudo ao contrário Mas eu não tenho dinheiro, inferno Que tem dinheiro, sim Que eu sei que tem Eu não tenho dinheiro Eu tô falando pra você Eu não tenho dinheiro, meu amor Voltei Quer vocês queiram, quer não Gostou?